Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. Muito bem, agora é hora de irmos para a Capital Federal conversar com o nosso especialista em política e economia, o Gustavo do Vale. Ele que chega com o seu comentário desta quarta-feira. Olá amigos, o Banco Central divulgou no início da manhã de ontem a ata da reunião do Comitê de Política Monetária. E como amplamente esperado, foi uma ata dura, ou seja, um recado claro para a sociedade, para o mercado como um todo, que o Banco Central vai mesmo perseguir a meta de inflação de 3% e o teto de 4,5%. Então, isso quer dizer que efetivamente a taxa de juros vai continuar aumentando. E aí aumenta um pouco as perspectivas de que a próxima elevação da taxa de juros seja de 0,75 pontos percentuais e não de 0,5%, como aliás prevê o relatório Fox divulgado na segunda-feira. Isso tudo quer dizer que a gente vai continuar convivendo com esse juro alto. E comprovando com as preocupações do Banco Central, ou de acordo com elas, o IBGE divulgou ontem também o volume de vendas do comércio varejista no Brasil do mês de setembro, que aumentou 0,5%. No mês anterior, agosto, havia sido uma variação negativa de 0,2%. Mas a média trimestral variou 0,3% no trimestre encerrado em setembro. E o acumulado do ano chegou a 4,8% e o acumulado de 12 meses em 3,9%. Então, vocês vejam aqui uma diferença. O acumulado dos nove primeiros meses do ano já é maior do que os últimos 12 meses, pegando os três meses do ano anterior. E o comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças, material de construção e o atacado de produtos alimentícios, bebidas, o volume de vendas subiu 1,8% na série com o ajuste, dependendo da época do ano. E a alta foi de 3,9%, acumulando nos últimos 12 meses, acumulando no ano a alta de 4,5%. Ou seja, exatamente a previsão da inflação. Mostrando claramente que o comércio varejista, tanto o normal quanto o ampliado, continuam perseguindo o processo inflacionário. Mostrando que aqui não se sabe muito bem quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Mas uma coisa é certa, o índice de inflação é realmente causado pelo aumento das compras das famílias, que é o que o Banco Central está tentando diminuir com o aumento do juro. Já que esse aumento de juros diminui as expectativas futuras de que as pessoas vão comprar mais e, em consequência, a elevação de preços, que faz com que a inflação suba no país. Vamos ver. Essa semana tem divulgação de novos índices, mas tudo leva a crer que efetivamente o desemprego está em baixa e a economia está em alta e junto com ela está aí na inflação. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até mais.